Salve, salve povo do bem! Beleza! Celso Fará do Canil, Debulho Fará Também conhecido como La Casa dos Tri La Casa dos Tri é... porque eu gosto muito, né? De cachorro tricolo E eu tô com uma perturbada aqui, peraí que eu vou mostrar vocês aqui Deixa eu tentar agarrar ela aqui, ó Quem tá aqui comigo? Vamos apresentar o vídeo hoje com o papai, pra ele Pra galera te conhecer também Então galera, é La Casa dos Tri porque eu gosto muito É... de cachorros tricolor Tanto o Black, o Chocolate, o Trilac, o... o Triblui Então calma aí filho, eu vou deixar tu correr lá perturbada Quer descer ali porque meu filho tá brincando ali, ó Com o outro ali, tá vendo? Aí ela... ela já tá aqui no colo aqui, ó Olha como é que ela fica, como é que ela fica, galera Olha isso, olha isso Querendo ir pra lá Que fofoqueira, velho Calma aí que talvez vai chegar, vou te soltar lá Deixa eu acabar de começar o vídeo aqui com a galera Antes de você já chegar perturbando Então galera, hoje eu tô fazendo um videozinho aqui Um pouco do nosso dia a dia com eles É... como a gente começa a interagir eles com... Brincando com a corda, né? É... pra ir acostumando a botar a corda no pescoço Pra eles não estranharem, né? Quando começa a fazer o uso de... de colheira Isso é muito importante... é... pra eles também É... É... Tem desconto se vir buscar ele aqui e retirar Tá bom? E... Se tiver que enviar eles Aí a gente mantém esse valor aí Eu vou dar frete grátis pra vocês aí Galera aqui do YouTube que me acompanha aí E tá procurando um filhotinho Olha, tá agoniada Deixa eu soltar ela aqui que é até maldade Vai filha, vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha lá, olha lá, olha lá Piraminha, piraminha, piraminha Deixa eu ver ela, filho Olha a piraminha Olha a desperturbada aí Bom, vocês vão acabar de ver ele já já Logo após a vinheta Galera que tá chegando agora no meu canal Meu canal é um canal de entretenimento Que eu mostro um pouco do meu dia a dia Com os cães Falo um pouco de alguns assuntos Que eu tenho uma pequena experiência, né Eu não sei mais do que ninguém Não sei mais do que todo mundo Eu não tô aqui pra ser o dono da razão Tô aqui principalmente pra dividir com vocês Esses momentos meus que a minha família tem Com esse nosso trabalho De criar os cães De ao qual a gente somos muitos apaixonados com isso Então se você gostar desse tipo de De material, né Com os cães A gente ensinando algumas coisas aí E puder se inscrever no canal aí Pra dar uma força Vai ser de muita valia isso Eu vou tocar a vinheta agora E depois vocês vão conhecer melhor Esses cãezinhos aqui Que eu já dei uma prévia aí Me acei mostrar um pouco pra vocês E eu vou pegar depois também Alguma cadela maior lá dentro Pra... Pra vocês conhecerem também Algum deles Vou ver se eu pego a mãe deles Vou ver se eu solto a mãe deles aqui Ver se elas interagem aqui com eles Vamos ver o que vai acontecer Chegou o pai deles Chegou o pai deles Agora complicou O pai deles está na área Chegou o pai dos meliantes Agora eu quero ver o que vai acontecer Se o pai vai ter paciência Com seus filhos perturbados Vai ter que aguentar agora aí, maluco Se tu é o pai Tu tem que carregar esse problema aí Na cabeça, velho É, que eu nem sabia Esse nátil Esse nátil Esse nátil Vou dizer pra vocês É uma covardia Olha isso Os cachorrinhos são filhos dele Tá, ligado? É, filho dele Quanto cruelo Ué, é, mané Pera aí, maluco O cachorro é um poço de musculatura Olha isso É um dos cachorros micro mais fortes que eu conheço Conheço vários aí Mas é um dos cachorros mais fortes que eu Que eu conheço, galera Na moral Olha o vacilo Amei que é o pé com a bola Olha aí Filho dele aí, galera Disponível, tá? Vocês que Vem procurando um cachorrinho aí É, Chocotable A mãe tá aqui Se a galera quiser conhecer a mãe também A minha mãe também é mico Tá aqui com o Alguém Porque ela é muito tímida Muito tímida mesmo, sabe? Mas ela já veio já Mexendo nesse comportamento aí Dos filhos Como é que pode, né? Ela tá Ela tá um mês sem ver eles, ó Eles parece que conhecem, né? Olha isso Sim, isso, galera Olha eles Todos os velhos Largaram o nátil Agora pra gente ficar com ela Olha lá Olha isso Que maneiro Que cena, velho Estamos a gente tudo aqui, ó Eu, Aldinho Celsinho tá aqui Olha o pilantra do pai Tá lá, ó Eu acho que é muito importante A gente conseguir fazer isso aí Interagir Interagir Os cães Com os pais Que começaram a aprender, ó A mãe é aquela ali A mãe tá ali E o pai Olha o casal aí Ah, tio Nem é a hora não, cara Nem é a hora não, cara Tá maluco É namorar de novo já, ó Estaradão, mano Estarado, velho Eles são o mesmo Tamanhinho, olha lá Olha pra vocês verem aí Os pais, né? Esse é alguém apaixonado por voar É, colega E aí, gostaram aí de ver o Nat Um pouquinho deles aí Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo aí Do meu material É, agradecer Ontem, no dia 20 Fizemos o sorteio lá no Instagram Lá, de uma feminha É, que é filha desse casal aqui também E o sorteio foi um sucesso Foi mais de 300 mil comentários Agradecer a todo mundo que participou Que acreditou É, no sorteio Parabenizar a família Que ganhou o cachorrinho Eles são de Brasília Foi o menino Nicolas Que tem 5 anos de idade O pai dele, Felipe Que batalharam, lutaram, lutaram Acreditaram E Deus honrou eles E eles ganharam A cachorrinha É, tem sempre alguém que reclama, né, velho Que não aceita Infelizmente É a parte mais difícil De fazer uma brincadeira Pra gente agradar Conseguir agradar todo mundo Mas nem Jesus Cristo Que agradou a todos Dentro de uma lógica 95% É, das pessoas Que participaram Ficaram felizes Pelo garotinho Ter ganho O garotinho todo feliz Apareceu ao vivo Lá com a gente Então É, isso é o que motiva O que faz as coisas É, acontecer Tá, então Lembrar vocês Na próxima terça-feira Eu vou fazer a live Não vem de fazer lá no Instagram Eu vou avisar lá no Instagram Eu vou fazer a live aqui no YouTube Pra gente tentar trazer a galera do Instagram Aqui pro YouTube também E quem sabe E quem sabe depois vocês do YouTube Vão lá pro Instagram também Vamos ver se a gente muda A gente fazer uma semana no Instagram Uma semana no YouTube Sempre no mesmo horário Pra gente conseguir diversificar aí E também agradar a galera aqui Que tá no YouTube Mas também Não assiste Quase nada Que acontece no Instagram Tá bom né galera Então vambora Vamos ver o restinho dos cachorros aí E eu acho que vocês vão gostar E lembrando Esses dois filhotes aí Eles estão disponíveis São filhos desse Casal aí Que vocês acabaram de ver Vambora Tem mais cachorro Esse é o filhinho dele Que tá disponível Que lindeiro Que aquela lá Onde ela tá agora Vou tentar pegar ela lá Traz do seu filhinho lá Por ela Sabe que bola ele quer O céu se perturba A vida dele Muito maneiro né Muito bom Gostoso demais Viver com esses bichos Sou feliz demais Assim galera Muito feliz mesmo Perturbaram o plantão Bora beber água Dá o pai lá Quer saber de bola Esse neto é um comédia Acho muito legal A gente conseguir Pegar os cães E mostrar assim No dia a dia No dia a dia Acho que é De suma importância A gente fazer isso Ele mexe A gente vê um monte De cachorro micro Mas acho que é muito legal Ver eles correndo Se movimentando Mostrando que os cachorrinhos Têm saúde Isso é muito importante Galera aqui Bebendo chapão Agora Olha a traseiria Desse filhotinho Já E a fêmea Como é curtinha Galera Os dois disponíveis Já estão me ensinando Também A andar na guia De vagazinho Porque aí Quando eles vão Para a casa Dos novos clientes Já vão Com alguma Noção De o que é guia Para não ficar Chegar lá E ter muito estresse Porque é meio Chatinho Esse processo De aprendizado Aprender ali A ficar na guia Tchau Olha que lindo Galera Mais cheio O chapo ceiba Muito pequenininho Galera Já bem musculoso Tá brincando Com a cordinha Com o meu filho Celsinho É um pilantrinha É um pilantrinha Os dois Estão disponíveis Tá galera Os dois Filhos de pai Mãe micro Essa daqui É fêmea Como mostrei Para vocês E esse aqui E esse aqui Tá no machinho Muito top Muito top mesmo Amarradeira 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 Para fazer força grave Olha isso É muito maneiro Viver isso Até meu filho Ali Que agora Quando ele vem Para cá Está sempre Interagindo com os bichos Gostando mais Cada dia mais De brincar Com os cachorrinhos Ficou Ficou muito feliz Na moral Ficou muito feliz A machinha Está disponível O valor dele É sete mil Mas a vista Eu dou um pequeno desconto E a fêmea Está oito A vista também Dou um pequeno desconto Nessa fêmea Rapaz Olha o tamanho Da minha lancha Quase o tamanho Do cachorro Ali O tamanho Do meu chinelo E eu estou sempre Sentadinho Aqui no meu banu Na minha graminha Fazendo o vídeo Deles Que top Que top Olha isso Machinho Prático Exponível Ensinando ele As passinhas Machinho Está Exponível Nátil A espandora O cachorrinho Muito lindo Galera Muito lindo Há quatro meses Tá Olha o telefone De contato Aí Quem tiver interesse Machinho Filho Faz ele andar Para ali Devagarzinho Ele contigo Está aqui Com o Celso Aqui meu filho Já estou ensinando Ele a andar Na guia Ele estava Meio perdido Aí Hoje eu vou Começar a botar Tala Na orelha dele Depois vou até ver Se eu consigo Fazer um vídeo Ensinando isso Para a galera Que Hoje em dia Não corta mais Orelha Um dos Sonhos É o cachorrinho Com a orelha Em rosa Então vou ensinar A fazer uma tala Que a orelha Depois fica em rosa Acho que é Bem legal Para vocês Aprenderem Sobre isso Daí Vocês vão gostar Nathuli 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 Reparem bem O cachorro Com as movimentações Bem perfeitas Os filhos do Nath O cachorro Curto de coluna Esse cachorrinho Vai virar O espetáculo O O O L O Tchau, tchau. Tchau, tchau.